Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda. Olá, professora Fernanda, tudo bem? Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a professora Adriana. Para a aula de hoje, que é mais uma reflexão do Grêmio Estudantil, você vai precisar caderno ou folhas avulsas, lápis ou caneta, borracha. Para você organizar tudo isso, vamos dar um tempinho. Olá, professora Fernanda. Pronto? Já reuniram os materiais? Então, para esta reflexão de hoje, professora Fernanda, vamos falar sobre reuniões do Grêmio Estudantil e a função do secretário. Aqui também, para que vocês possam copiar o tema e a data, daremos mais alguns instantes. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nele contém o que, professora Fernanda? A organização, todos os elementos que compõem este Grêmio, as funções da diretoria. Enfim, é um documento que organiza e orienta o funcionamento do Grêmio Estudantil. É um documento que possui artigos? Perfeito. Que contém as funções? Contém as funções de todos os membros de toda a diretoria que compõe este Grêmio Estudantil. Então, é um documento que mostra, revela como está organizado esta escola em relação ao seu Grêmio Estudantil? Perfeito. Isso mesmo. Então, este documento, ele tem a cara de cada escola? Isso. É muito importante que quando vocês, estudantes, estiverem elaborando o Estatuto do Grêmio Estudantil, que vocês deixem ele seguindo a cara que vocês têm. O que vocês, de fato, almejam. Claro, ele é composto por artigos, então tem uma legislação que respalda o que não pode faltar. Então, ele tem uma regra. Isso. Bem lembrado. A regra que é única para todas as nossas escolas municipais. Mas ele tem o quê? A identidade daquela escola. Daquele grupo de estudantes. Isso mesmo, professora Adriana. Olha lá, para que servem as reuniões do Grêmio Estudantil? Mas então assim, professora Fernanda, eu tenho aqui lá o Estatuto na escola, que ele diz o que a gente pode e não pode fazer. Mas quando é que eu me reúno para saber o que eu posso ou não posso fazer? Nas reuniões? Perfeito. Bem lembrado. E quando elas acontecem? Quem participa? Hum, muito bem lembrado. Todos os estudantes podem participar das reuniões do Grêmio. Porém... Se ele representa o Grêmio, professora Fernanda, mas é uma reunião para mil alunos? Quinhentos alunos? Depende. Se for uma assembleia, né? Aí sim. A assembleia requer todos. Mas numa reunião, para discutir o quê, por exemplo? Talvez alguma questão que está relacionada à diretoria de esportes, por exemplo? Algum problema que surgiu em relação ao estudante? Pode ser também. Essas reuniões, elas são aonde? Em que lugar? Então, olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Quem pode participar das reuniões do Grêmio Estudantil? Estávamos falando disso. Isso. Depois a gente discute aonde, né, professora Fernanda? Perfeito. Já vamos chegando lá. Venham conosco, estudantes. Quem que pode mesmo participar? Todos os estudantes. Todos os estudantes. Ok. Para essa organização da reunião, será que se tem um calendário ou uma agenda? Como é que se organiza tudo isso, professora Adriana? Eu acredito que deve ter uma agenda, porque como é que eu vou saber que aquele Grêmio vai se reunir? Perfeito. Olha lá, olhem só. Calendário das reuniões. Mas quem decide esse calendário de reuniões, professora Fernanda? Então, a diretoria deste Grêmio, a chapa que foi eleita, vai fazer o quê? Vai organizar a periodicidade. O que quer dizer isso, professora Adriana? A periodicidade. De quanto em quanto tempo haverá reuniões naquela escola, naquela unidade do Grêmio Estudantil. Então, ela pode ser uma vez por semana, ou uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias? Pode, desde que a diretoria organize isso logo depois que foi eleita. Então, existem detalhes desse mandato do Grêmio, dessa chapa eleita, que eles vão sentar e organizar. E um desses detalhes é a reunião. E quando é que eu sei disso? Quando ela vai justamente ser publicada, publicizada. Então, todo este calendário de reuniões, ele é organizado e publicado. Aonde? Exato, professora Adriana. Em qual lugar isso circula dentro da escola? Isso vai chegar, vai fazer com que todos os estudantes, os profissionais daquela escola tenham acesso a essa informação. Qual lugar? Primeiro, pode ser no edital. Outro detalhe, se a escola tiver rádio escola, pode ser divulgado na rádio da escola. Se a escola tiver uma página no portal, na internet, ou enfim, alguma mídia que a escola tenha, pode ser divulgado nesta mídia. Então, o modo como essa publicação, esse calendário vai chegar aos estudantes, vai ser publicizado, isso depende muito de cada organização, de cada escola. O mais importante, então, é que chegue essa informação a todos os estudantes. Perfeito! Como que eles vão poder participar das discussões, das reuniões, sem saber que dia vai acontecer, em que horário que vai acontecer. E mais, outro detalhe, olhem ali na tela. Pauta, pauta, o que seria a pauta? O que é uma pauta numa reunião? Então, nós vamos conversar mais um pouquinho também sobre ela. Vamos orientar vocês a organizarem também essa pauta. Na pauta, constarão os assuntos que serão discutidos. Então, tem uma série de organização que compõem esse calendário das reuniões do Grêmio e que serão divulgadas para garantir a presença de todos. Mas, professora Adriana, tem um outro detalhe. Olhem lá na tela. As reuniões do Grêmio Estudantil podem ser ordinárias e extraordinárias. Mas, o que quer dizer isso? A ordinária é quando nós, da diretoria, marcamos as reuniões. Então, lá no começo do ano, a diretoria do Grêmio se reúne. Vamos marcar as nossas reuniões a cada 15 dias. Então, organizamos o nosso calendário. E a extraordinária é quando aparece um assunto na escola que é pedido para nós, grêmistas, falarmos, opinarmos. Então, marcamos uma reunião extraordinária. Ou seja, quando tem algo que precisa da nossa opinião, que precisa que nós, alunos, grêmistas, falemos. Isso mesmo. Precisa ser, às vezes, resolvido. Existe um problema, uma questão urgente. Aí, o que acontece? Esse estudante vai e solicita a essa diretoria, solicita ao secretário do Grêmio que agende uma reunião extraordinária, justamente para resolver alguma questão urgente. As ordinárias, como a professora Bem colocou, elas estão previstas no calendário. Agora, vou te perguntar um detalhe, professora Adriana. Esse calendário que prevê as reuniões ordinárias. De quanto em quanto tempo isso acontece? Quem define isso? Quem organiza isso? São os próprios estudantes que combinam, se melhor, uma vez por mês ou a cada 15 dias e quem participa também. Perfeito. Isso mesmo. Então, pode ser que na sua escola, estudante, as reuniões ordinárias do seu Grêmio Estudantil seja a cada mês. Pode ser que na escola de um outro estudante seja a cada dois meses. Enfim, essa organização depende de cada unidade escolar, de cada grupo de Grêmio, tá certo? E na diretoria, professora Adriana? Será que tem alguém que faz essa função, ou melhor, que tem essa função dentro da diretoria? A quem compete divulgar, organizar a reunião e, principalmente, comunicar o dia, a hora desta reunião? Bem colocado. A divulgação do calendário de reuniões é responsabilidade do secretário do Grêmio Estudantil. Mas qual é a função do secretário do Grêmio Estudantil? Quem é este estudante? Mas o secretário escolar não faz isso na escola, professora Fernanda? Faz, bem colocado. Mas é secretário escolar, professora Adriana. Mas competa ele as agendas da escola, das reuniões, do Grêmio também não é ele? Não, de forma alguma. Lembre-se, lembrem-se, o Grêmio é uma instituição, é uma organização que representa quem mesmo? Os estudantes. Os estudantes. Então, o secretário que faz parte dessa diretoria é um estudante que foi eleito dentro da chapa da diretoria eleita. Muito bem lembrado, professora Fernanda. Grêmio Estudantil foram estudantes eleitos pelos seus pares para representá-los. Muito bem. Olhem lá conosco. Dentro do estatuto, lembrem-se, acabamos de conversar, né, no início da nossa reflexão, um pouquinho sobre o estatuto, lembrando desse documento. Então, é dentro dele, no artigo 16, que vai aparecer o que compete a este secretário, que faz parte do Grêmio. Então, venham conosco e vamos observar aqui na tela as quatro funções deste secretário. Primeira, letra A. Publicar avisos e convocações de reuniões, divulgar editais e expedir convites. O que significa isso? Aquilo que estávamos conversando. Em qual local ele vai publicar isso? Qual melhor? Anisa? Tudo isso. Tudo isso. O importante é que isso seja levado aos estudantes, que os estudantes tenham acesso a essas questões de avisos, convocações e tudo mais. Senão, como irão poder participar? Não é mesmo? Como vão participar daí? Exatamente. A letra B, muito importante. Cabe a este secretário lavrar atas das reuniões de diretoria. Lavrar atas. O que significa essas duas palavras? Lavrar atas. Vejam bem. Lavrar é uma palavra que a gente utiliza neste meio em que nós fazemos um registro mais oficial, que é o registro da ata. Significa registrar as discussões que acontecem naquela reunião. Então, costuma-se dizer que lavra-se aquela ata. Então, vamos supor que a professora Adriana é a secretária e ela cabe lavrar esta ata. Ou seja, registrar os acontecimentos, as discussões, as tomadas de decisão que estão acontecendo naquele momento da reunião. Então, compete ao secretário registrar, anotar tudo o que é discutido e levado a estas reuniões. Perfeito. Por isso, consta no estatuto enquanto função. Outro detalhe, redigir e assinar com o presidente a correspondência oficial do Grêmio Estudantil. Outra função muito importante, o Grêmio possui correspondências, além do documento da ata, que é um documento oficial, existem correspondências, existem convocações, enfim, uma série de documentos que é importante e que cabe a este secretário não só redigir, como assinar, sempre, sempre junto ao seu presidente do Grêmio. Porque o presidente é aquele estudante que representa toda aquela diretoria. Então, formaliza tudo o que é levado às reuniões, tudo o que é discutido nesta pauta. Formaliza, caracteriza que estamos ali discutindo o que os nossos estudantes querem, o que eles levaram para esta reunião. E ainda mais, tudo o que ficou combinado para ser feito. Perfeito. Outro detalhe importante é manter em dia os arquivos da entidade. Então, tudo o que se tem de documentos oficiais, de registros da história deste Grêmio, daquele Grêmio, enfim, deve ser arquivado, organizado e mantido, guardado dentro da instituição, da escola. Então, veja como é importante o trabalho do secretário do Grêmio Estudantil. Porque não é uma reunião, né, professora Fernanda, para a gente conversar apenas. E sim, é uma reunião onde eu levo situações a serem resolvidas, dialogadas, para a melhoria desse espaço onde eu, estudante, Grêmio Estatuo. Perfeito. Avancemos mais um pouquinho aqui. Onde ocorrem as reuniões do Grêmio Estudantil? Na escola. Perfeito. Preferencialmente na escola. Perfeito. Mas aonde na escola? Será que todas as escolas da rede municipal têm dentro delas espaços reservados para que o Grêmio Estudantil possa atuar? Possa se instalar? Possa ter, como nós costumamos dizer, e como o próprio documento do Estatuto traz possam organizar a sua sede dentro da escola? Será que todas têm? Não sei, professora Fernanda, se todos têm sede própria, que seria um local próprio, seu. Aquele local onde sempre acontecem as reuniões. Mas, se eu não tenho uma sede própria, eu posso usar um outro espaço. Desde que seja um espaço organizado para esta reunião. Isso mesmo. Por isso, por isso, cabe sempre aos estudantes grêmistas organizarem isso tudo junto à equipe gestora. É ou não é verdade? E que esse espaço também, professora Fernanda, é um espaço de conquista. Isso mesmo. Quando eu vou mostrando a equipe diretiva, a equipe gestora, que nós estudantes precisamos de um espaço para dialogar e para melhorar o espaço que nós convivemos, com certeza teremos um espaço reservado para essas discussões. Perfeito. Vamos agora acompanhar o vídeo da diretora Eliane Fanini Meduna, que vai trazer um pouquinho sobre exatamente isso que nós estamos conversando. Sobre os locais para a reunião do Grêmio Estudantil. Os alunos do Grêmio Estudantil, eles têm espaços próprios dentro da escola. Espaços para as reuniões, dias definidos, os locais onde eles podem desenvolver as ações deles, no recreio, durante as atividades, no caso quando é período de aulas. Então é bem bacana. Eu acho que eles se sentem em parte, eles têm o espaço todo especial para eles, o olhar todo especial dentro da escola. Eu acho assim que eles gostam muito. Gostaram do vídeo? Perceberam o que a diretora falou sobre os estudantes? Sobre a importância de se ter um local, um espaço reservado, o carinho da gestora, da diretora para com esses estudantes? Gostei muito quando ela falou de um espaço especial, de um espaço onde acontecem decisões. Por isso, organizado para os estudantes. Isso mesmo. Então vamos avançar mais um pouquinho aqui. O que é pauta de reunião? Lembra que nós conversamos um pouquinho anteriormente sobre a periodicidade das reuniões, a organização desse calendário e havia também a palavra pauta naquele outro slide. E o que é esta pauta de reunião? Deem uma olhadinha lá no slide conosco. É uma relação de assuntos a serem discutidos na reunião e que precisa ser elaborada com antecedência. Posso dizer então, professora Fernanda, que é uma lista de assuntos? Perfeito. Perfeito. E uma lista por quem decidida? Ah, muito bem colocado. Quem decide quais serão esses assuntos a serem tratados? normalmente quem solicita a reunião, quem solicita a pauta de reunião. E aí, como é que funciona esse processo todo? Então, olhem só. Vamos observar aqui. Importância da pauta. Vejam, se nós temos organizado os assuntos que vamos tratar na reunião. Já temos o dia, já temos o horário, tudo certinho. O que isso vai auxiliar? No que isso vai auxiliar os estudantes? Na otimização do tempo. O que significa isso? O que é otimizar o tempo? Será que eu posso dizer assim, aproveitar os minutos, os instantes desta reunião para falar dos assuntos pedidos, solicitados, para não conversarmos e sim discutirmos o que foi levado a esta reunião? Perfeito. Otimização. Melhor aproveitar aquele tempo. Então, se nós temos uma pauta organizada, a nossa tendência é que a gente melhor aproveite o tempo. Discuta os assuntos ali elencados e, com certeza, resultados. Perfeito. então, professora Adriana, realização da reunião com maior assertividade. O que será essa assertividade? A possibilidade de que a gente não fuja do foco para o qual nós se dispusemos a falar naquela reunião. vamos falar de tudo que foi levado a esta reunião para ser discutido e não perdermos tempo com outros assuntos. Verdade. Discussões pertinentes ao objetivo da reunião. Então, quando eu tenho organizado uma pauta, tenho os assuntos que serão tratados, por quem serão tratados, quais são os estudantes que conduzirão, enfim, quando a gente tem tudo isso organizado, as discussões tendem a ser pertinentes, focadas com objetivo. Outro detalhe, a organização dos assuntos. Ora, quando paramos para organizar, para pensar, para elaborar essa pauta, a gente pensa justamente nessa organização dos assuntos. O assunto que vai ser mais rápido, o assunto que vai ser basicamente um aviso e o assunto que a gente vai precisar se deter, pensar, planejar, repensar e tomar uma decisão mais séria. Enfim, a gente organiza essa pauta atendendo exatamente a esses objetivos. Conforme esta discussão, professora Fernanda, que tem assuntos que vamos levar mais tempo para falar um deles, depois a discussão e o que vamos fazer para melhorar. Isso mesmo, às vezes tem questões polêmicas, não é verdade, professora? Então, tudo isso, uma pauta bem organizada, auxilia os estudantes a conduzirem, a debaterem nos espaços, nos momentos de reuniões. Acompanhando aqui, vamos agora acompanhar um exemplo de preparação de pauta. Então, olhem lá no slide. Pauta, reunião 21 de 5 de 2021. Primeiro assunto, apresentação da proposta de recreio participativo. Segundo, organização da feira da troca, aprovada na reunião anterior. preparativos, prazos responsáveis, o que temos e o que precisamos ainda e outros assuntos. Observaram aqui essa organização de pauta? Uma pauta simples, porém, com dois assuntos que levam tempo. Então, professora Fernanda, eu, por exemplo, que já tinha aprovado o meu assunto, feira da troca, aí vamos discutir o como fazer. Isso leva tempo. Isso mesmo. Olhem aqui, veja bem, quem conduz as reuniões do creme estudantil? Olha, quem solicitou a reunião ao secretário, porque quem elaborou a pauta foi o secretário? Isso. Então, aquele estudante trouxe os assuntos, ó, precisamos discutir isso, isso e isso, e o secretário elabora aquela pauta, mas quem conduz essa reunião é sempre o mesmo estudante? É somente o presidente ou só os diretores? Como é que funciona esse processo de condução das reuniões? Professora Fernanda, eu achava que era só o presidente, porque ele é o presidente, que todos tenham a experiência em participar, de conduzir uma reunião, que todos possam ouvir e serem ouvidos. Perfeito, por isso, quem vai conduzir as reuniões do Grêmio estudantil, depende muito dos assuntos, da pauta, de quem solicitou, mas a gente sempre indica, né, professora Adriana, que seja importante que todos, ao menos uma vez, todas as diretorias, enfim, todos os estudantes que fazem parte, tenham a oportunidade de conduzir uma reunião, que isso é muito importante, faz parte do protagonismo, protagonismo estudantil, vez, saber se colocar, saber se portar, enfim, ser protagonista da sua ação, então, percebam e contamos com vocês, né, na condução dessas reuniões, avancemos um pouquinho mais, essas reuniões da diretoria do Grêmio, são registradas? Pois é, professora Fernanda, se eu estou num local que foi preparado para uma reunião, que tem uma pauta, acredito que devam ser registrados esses assuntos, e como é que é feito esse registro? Quem faz esse registro? E como é feito esse registro? Perfeito, todas as reuniões, as assembleias, que o Grêmio desenvolve, que o Grêmio realiza, precisam ser registradas, e aí, acompanham conosco aqui, existem pelo menos duas formas de realizar esse registro, dois recursos, então olhem lá, o livro ata, ou um arquivo Word no próprio computador. O livro ata seria esse, professora Fernanda? Perfeito, esse é um livro ata, que ele tem o que? Páginas numeradas, onde eu faço todos os registros das nossas reuniões, mas por que que eu registro mesmo a reunião, professora Fernanda? Ora, como é que vocês vão ter controle, como que vocês vão saber o que foi decidido, o que foi discutido, o que ficou acordado, as decisões que vocês tomaram, as questões que vocês planejaram, as ações que vocês farão e quem fará alguma coisa ou qualquer outra situação, então tudo precisa ser registrado, senão não temos a memória da reunião, não temos a memória da discussão e não temos a história daquele Grêmio naquela instituição. Muito importante, professora Fernanda, a história do Grêmio Dantil, como é que começaram as discussões na escola, como é que hoje nós temos uma sede, como é que era no passado, por que que hoje temos uma participação mais ativa na escola, o que mostra isso, são os nossos registros, que fomos avançando nas discussões na escola. Isso mesmo, bem lembrado, outro detalhe, seguindo, livro, ata, então, este que nós acabamos de mostrar, é um caderno com as folhas numeradas, que serve para registrar de forma manuscrita as atas e ou acontecimentos, discussões, tomadas de decisão que ocorreram nas reuniões. Normalmente, o livro, a ata, é o livro do Grêmio, então, existem escolas que colocam, né, professora Adriana, uma capa, Grêmio da escola, municipal, tal, tal, tal. E como é que eu sei que esse livro ata, daí será do Grêmio, além de uma capa? Porque, dentro dele, todo livro ata, é composto por uma página inicial, que vai fazer a, a chamada, né, a abertura daquele livro ata. Por se tratar de um livro ata do Grêmio Estudantil, o secretário vai colocar nessa abertura que se abre esse livro para o ano tal. Ele vai escrever aqui. E vai registrar nessa folha exatamente isso, quantas folhas numeradas tem esse livro e que ele serve para registro das reuniões, das assembleias, enfim, de todos os acontecimentos que o Grêmio for desenvolvendo ao longo daquele mandato para que fique registrado e com isso arquivado e com isso se tem a memória de todas as ações de tudo que foi feito naquele ano e nos anos subsequentes, né? E como são folhas numeradas e como é um livro ata, ele é um livro documento. Isso. Se uma folha é rasgada, temos, como dizer, foi tirado do livro ata. Isso mesmo. Então ele nos traz toda uma formalidade nesse registro. Ele oficializa tudo isso que o Grêmio vai desenvolver, vai fazendo, né? E por ser um registro mais oficializado, professora Fernanda, então eu tenho que escrever com um pouquinho mais de cuidado. Isso mesmo. Que é o nosso próximo slide. Como registrar a reunião. Então vejam bem, a linguagem do texto, ela é uma linguagem formal. A escrita acontece de maneira contínua com início, meio e fim. A ata se faz no momento em que a reunião está acontecendo. Então ela sempre terá um início, um meio e um fim. E a linguagem que a gente utiliza no momento em que escreve essa ata não é uma linguagem muito próxima da nossa fala. Não é um bate-papo. Ela obedece regras de uma linguagem escrita. Então isso precisa estar, precisa fazer parte da nossa preocupação no momento de registrar uma mata. Precisa incluir data local da reunião e horário que iniciou a reunião. Muito importante isso. listar os alunos presentes na reunião e suas diretorias. Escrever a pauta da reunião. Mais um pouquinho. Registrar os assuntos discutidos na reunião. Ao final da reunião o secretário lê a ata. Após a leitura todos que participaram da reunião devem assinar a ata. Então veja bem professora Adriana quantos detalhes para esse registro oficial. É algo muito importante que não pode ser deixado de lado. É muita responsabilidade para o secretário escolar porque ali ele registra tudo que foi discutido e combinado nesta reunião. vamos ver um exemplo disso? Isso mesmo. Olha lá. A União Paranaense dos Estudantes Secundaristas utiliza esse modelo de ata de reunião. Então eu vou ler para vocês respeitando aqueles espaços para que vocês possam entender o seguinte que esse modelo vai depender o horário o mês o dia o ano as questões do momento em que estão acontecendo do momento em que vai acontecer a reunião. Então olha lá às tantas horas do dia tal do mês do ano de reuniu-se a diretoria do Grêmio Estudantil da escola municipal tal na pauta da reunião foi discutido que e mais outros detalhes sendo aprovadas as seguintes propostas a serem encaminhadas então nas reuniões tem propostas tem decisões tomadas então isso vocês vão anotando nessa ata a reunião foi presidida por professora Adriana por exemplo nome e sobrenome muito importante que se tenha o nome completo o cargo e por mim Fernanda por exemplo nome sobrenome e cargo que a secretaria então depois terminada a reunião lê-se a ata esse secretário lê a ata assina e todos os estudantes participantes assinam na sequência bom este é um modelo que se utiliza lá na União Paranaense dos estudantes secundaristas agora olhem esse aqui essa é uma ata que comumente se utiliza nas nossas escolas da rede municipal então vamos ler esse exemplo aqui até professora Adriana lembram-se daquele exercício que nós fizemos com a pauta elaboramos mostramos uma pauta então vejam bem como fica essa pauta inserida nessa ata aos aos 21 dias do mês de maio de 2021 às 15 horas nas dependências da escola municipal SSS reuniram-se os participantes da diretoria de esportes do Grêmio Estudantil a pauta de reunião apresentou os seguintes assuntos apresentação da proposta de recreio participativo diretor de esportes a organização da feira da troca feira aprovada na reunião anterior preparativos prazos responsáveis o que temos e o que precisamos ainda foi discutido que é o momento em que vocês colocam as discussões que aconteceram que estavam acontecendo ali no momento e que foi aprovado ou acordado ou encaminhado ou decidido tal, tal, tal vocês vão registrar as decisões as questões a reunião foi presidida por quem presidiu a reunião e diretoria de esportes e nada mais havendo a constar eu, fulana secretaria perdão secretária do Grêmio Estudante e eu encerro a presente ata que segue lida e assinada por mim e os demais presentes então viram como fica na prática uma ata elaborada no momento da reunião do Grêmio vamos ver agora o vídeo que vai falar um pouquinho do que isso lá na escola acontece olha quanta coisa legal você pode aprender numa reunião do Grêmio Estudantil você pode além de ser um espaço democrático tem muitas questões pedagógicas aprendidas neste momento por exemplo os cartazes as atas os documentos isso é uma prática diária de reunião e o aluno não está habituado a este contexto então é uma aprendizagem imensa é muito legal vê-los fazendo isso na prática aprendendo e se desenvolvendo vejam quanta coisa esses estudantes aprenderam professora Fernanda verdade nossa a diretora trouxe muitos detalhes importantes olhem lá os estudantes gremistas também podem participar de reuniões com outras instâncias colegiadas da escola podem participar sim do conselho de escola do conselho de classe e do conselho de representantes da turma de turmas que é o CRT agora professora Adriana chegou agora é a sua vez estudante anote em seu caderno isso mesmo como a prática das reuniões contribui para a formação do estudante gremista e quais assuntos podem fazer parte da próxima pauta de reunião do Grêmio agora é com vocês pense nisso e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Pensaram sobre isso? Então, até a próxima reflexão.